Vamos agora a um outro ponto do Jacintinho, porque o Willem Stavares agora vai nos trazer informações importantes, porque ontem nós mostramos, né, algumas casas acabaram sentindo realmente os impactos da forte chuva no domingo. E eu quero saber como é que está a situação dessas famílias que tiveram que deixar as suas casas, as suas residências, as suas vidas, né? Quero saber como é que essas famílias foram acolhidas, meu querido WT, o nosso repórter Raiz. É com você. É verdade, Tiago, desde o início nós temos acompanhado o caso do desabamento dessa casa, que fica localizada aqui no conjunto José da Silva Peixoto, no Jacintinho. Depois das fortes chuvas que caíram na capital na noite do domingo, outras casas aqui do lado precisaram ser interditadas. E nós vamos, papito, conversar agora com as famílias que precisaram deixar essas casas, chamando agora a dona Isabel. Poxa, dona Isabel, pode se aproximar um pouquinho aqui da nossa reportagem. Como tem sido a situação? Mudou alguma coisa de lá pra cá? Olha, não mudou não, porque eu fui na prefeitura e disseram que não podiam me ajudar, porque o meu bolso da família não era daqui. O que é que tem a ver isso? Agora, já que não querem me ajudar, querem fazer uma boeira na frente da minha casa. Eu não aceito esse negócio, fazer uma boeira na frente da minha casa. Já que não querem me ajudar, eu peço a vocês que me ajudem menos a reconstruir a minha casa novamente, porque eu não tenho condições de comprar a outra. Eu tô morando de favor na casa dos outros. Aí eu tô pedindo os empresários que puderem me ajudar pra reconstruir a minha casa novamente, porque eu não tenho condições de comprar uma casa e eu não aceito uma boeira na frente da minha casa, não. Eu não tenho condições, não querem me ajudar, então eu peço que se puderem me ajudar a reconstruir a minha casa novamente, pra me sair do aluguel, que o meu sonho é voltar a morar na minha casa novamente. Dona Isabel, a senhora foi pra qual órgão? Eu fui pra Ucrás. Aí disseram que eu não podia, porque o meu bolso da família não era daqui. O que é que tem a ver isso? Não tem nada a ver. E a senhora morava aqui há quantos anos? Eu já moro aqui há 10 anos. E disseram que não podiam me ajudar, então já que não podem me ajudar, eu não aceito boeira nenhuma na frente da minha casa, então eu quero que me ajude a fazer e construir a minha casa novamente, que eu não tenho condições, estou desempregada, moro sozinha, e o que eu peço a vocês só é isso, boeira na frente da minha casa, eu não aceito. De jeito nenhum. Dona Isabel, quando nós chegamos ontem aqui, muito natural isso, a senhora estava muito abalada, a senhora chorou com toda essa situação. Como é que tem sido pra senhora? A senhora, a gente sabe que a senhora está abrigada, está na casa de conhecidos, mas como tem sido pra senhora esses dias? Não tem sido fácil não, né? Porque o sonho da gente é ter a nossa casa própria e ver o sonho destruído, né? O sonho destruído de repente, de uma hora pra outra, com a chuva, né? Então, o que eu disse, eu não aceito boeira na frente da minha casa de jeito nenhum, minha gente. E também perdi o meu óculos, que eu tenho um problema de vista, não tenho condições de comprar óculos agora. perdi tudo, né? Praticamente estou sem nada. Se alguém puder também me ajudar com folgão, que eu estou sem folgão, eu agradeço, mas eu não aceito. A única ajuda que eu quero de vocês é se vocês puderem me ajudar a reconstruir a minha casa novamente, mais boeira na frente da minha casa, eu não aceito. Porque eu não tenho condições de comprar outra casa, estou desempregada, estou vivendo de favor na casa da minha amiga, e eu agradeço muito a ela, a família dela. Mas só isso que eu tenho que falar, imagina, eu já estou aqui morrendo de dor de cabeça, tenho um problema de pressão e eu não quero mais falar mais nada não, minha gente. Muito obrigada, eu agradeço. A gente entende o sofrimento da senhora, viu, dona Isabel? A outra casa que fica aqui do lado, inclusive precisou ser demolida ontem pela prefeitura, e quem mora nela é o Pedro, com a família Pedro. Mudou alguma coisa também para a sua família ou continua tudo do mesmo jeito? Bom dia, bom dia a todos, né? Primeiramente, mudou nada. Eles vieram aqui a Defesa Civil, entregou um papel à minha mãe, e o valizinho que eles vieram lá, de 250 apenas o aluguel. Bicho, olha, aqui foi terrível. E só fizeram isso porque eu comecei a discutir aqui, aí veio um bocado de pessoa aqui para resolver, mas simplesmente os vizinhos aqui, a vizinha Cláudia veio aqui, foi lá para assinar o papel, a vizinha também, a dona Isabel, vieram aqui, levaram a dona Isabel e disse que não tinha como resolver esse negócio por causa do Bolsa Família. Bicho, nós está passando por uma situação tão ruim, bicho, olha, é muito complicado. Aí disse que ia fazer uma boeira aqui, bicho, ninguém pode com o poder de Deus, não é isso? Ninguém pode, cara, com o poder de Deus. A água quando vem, vem muita água, entendeu? E aqui é uma curva, a água só vem para cá, cara, não tem condição de ficar aqui. Tem que dar um jeito, 250 reais, que é isso, bicho. E o prazo foi de quantos dias, Pedro? 40 dias, 40 dias, o prazo de 40 dias deram para nós. Você se sente abandonado, Pedro, com a sua família? Se sinto, se sinto, principalmente da minha mãe, né? Minha mãe, meus deus sobrinhos e a minha irmã. Mas, graças a Deus, eu tenho os meus amigos pela aqui, estão me ajudando, estão me dando essa força. Com certeza, se Deus quiser, ele vai me ajudar, vou ajudar a dona Isabel, comprar os móveis dela também. Muito bem, Pedro, muito obrigado por suas informações. Nas comunidades sempre tem essa coletividade, sempre tem essa união. Outra casa que foi interditada pela Defesa Civil Municipal foi essa daqui, a da dona Cláudia. Ela trabalha com produtos de limpeza, mora com a mãe dela. Dona Cláudia, a senhora também compartilha desse mesmo sofrimento. Bom dia. Bom dia. Sim, compartilho sim. Foi muito complicado a parte de trás. Inclusive, uma das gravações que estava ali foi quando a parte de trás do meu quintal caiu, e da cozinha, e o segundo quarto, e o quintal está tudo interditado. Não tem como ficar aí, é muito perigoso. E nós fomos resolver na Praça da Faculdade a questão do aluguel social, que é no valor de 250 reais. Mas faltou algumas documentações que não foi, assim, passado devidamente para a gente. Aí nós temos que retornar um outro dia e esperar por esse aluguel social de 30 a 40 dias. Ou seja, é complicado, porque os vizinhos têm muito bom coração e nos acolheram, mas eles também têm suas famílias para cuidar. Eu tenho uma mãe de 80 anos, tenho meu esposo, entendeu? Com essa pandemia, ele está desempregado, eu trabalhava aqui na farmácia do Peixoto, a gente vende produtos de limpezas, a gente se vira como pode, né? Mas é muito complicado. Minha sogra está com os nervos abalados, ela morava aqui embaixo, a casa dela foi totalmente interditada também. E o que a gente pede é agilidade, né? Que olhe com amor para a nossa situação, que somos pessoas reais, qualquer pessoa pode vir ver o que aconteceu aqui. Eu acredito que isso já vai longe, que teve uma pessoa de Pernambuco que entrou em contato comigo, já foi longe das fronteiras das Alagoas. E o que a gente quer é agilidade nesse processo. Dona Cláudia, quer dizer que, além da senhora, do Pedro, da dona Isabel, ninguém conseguiu fazer o cadastro? E dona Quitéria, ninguém. São quatro pessoas. Ninguém conseguiu fazer o cadastro. Agora eu deixo uma pergunta no ar. Dona Isabel, os documentos dela, a roupa, tudo foi na enxurrada. Como que uma pessoa dessa vai fazer um cadastro? A dona Marta, muito bem, ela conseguiu salvar alguns documentos, mas parece-me que teve da filha dela, de alguém que também foi perdido na enxurrada. E como ficam essas pessoas que não têm documentos, que são pessoas reais, que moram aqui? Essa é a minha pergunta, eu não tenho essa resposta. Muito boa, viu, dona Maria Cláudia? A sua pergunta é verdade, é uma pergunta que fica para que o órgão responsável responda. Nós ouvimos os moradores, e agora nós iremos acompanhar um depoimento que foi feito pelo Abelardo Nobre, coordenador da Defesa Municipal. Vamos acompanhar. Primeiramente, o acolhimento às pessoas, aos moradores, dentro dessas três ocorrências. Fizemos devidos encaminhamentos, como por exemplo, lá no José da Silva Peixoto, quatro famílias foram encaminhadas para o benefício do aluguel social, porque tivemos duas casas que sofreram com o desabamento e duas que, por conta desse desabamento, casas vizinhas foram comprometidas também. Então as quatro famílias foram encaminhadas para as SEMAS. Com relação às outras secretarias, como SEMINFRA, SUDS e SENSE, tivemos a necessidade de fazer a desobstrução das galerias de águas pluviais, que causaram esse desabamento, a limpeza da área. A SEMINFRA também vai começar um trabalho de fazer uma escada drenante, para que possa a água da chuva escoar com maior facilidade. Tem outras regiões fora o Jacintinho que também seguem sendo monitoradas, ou que apresentam risco. E a Defesa Civil, a Força Tarefa, também visitaram? Sim, isso aí já vem sendo feito. Fizemos todo um planejamento no ano passado. Nós temos hoje um plano de ações para o período chuvoso. Ações que começam agora em janeiro, com a colocação de lonas, com a poda, a supressão de árvores, desobstrução de galerias de águas pluviais. Enfim, todo um trabalho preventivo. Até dia 10, 15 de abril, que é quando começa realmente a chegar a nossa quadra chuvosa. Então, até lá, nós temos ações, estamos dentro de um cronograma já determinado, dentro de um planejamento, que envolve várias secretarias sobre a coordenação da Defesa Civil, que é o chamado Previne Maceió. Está aí, portanto, a participação do coordenador municipal de Defesa Civil. E agora eu vou respirar fundo, viu, Tiago? A gente sabe, a gente conhece de perto, Tiago, o sofrimento dessas pessoas. Muitas dessas pessoas que moram nessas regiões de encostas, onde existem esses riscos, elas não estão aqui porque elas querem. Elas estão, muitas vezes, por necessidade, porque não conseguem morar em outro local. E nós estamos diante de um caso, por exemplo, essas pessoas vão esperar esse tempo todo morando onde? Na casa de quem? Se de repente a pessoa não tem parente aqui em Alagoas, precisa sair do estado para ir morar em outro local. Se de repente a pessoa não tem nenhum parente por aqui, não tem nenhuma casa que possa ficar abrigada. Aqui na comunidade, nós estávamos acompanhando há pouco tempo os relatos das pessoas que estão na casa de pessoas que estão acolhendo e tudo, mas nem todo o tempo essas pessoas vão conseguir ser acolhidas, porque também são pessoas muito humildes. Então, fica feito esse registro. Nós esperamos que essa situação seja resolvida. O cadastro, conforme foi colocado por essas famílias, eles vão ter que esperar em torno de 30 ou 40 dias. Ninguém sabe como é que vai ser a situação dessas pessoas até lá. Eu volto com você, Papito. Olha, ai meu Deus do céu, eu sou obrigado a ouvir certas coisas e chega a me dar aqui uma agonia por dentro, porque eu não consigo, sabe, aceitar e ouvir com passimônia certas coisas. Eu não consigo. Primeiro, eu precisava saber o seguinte, você que está me vendo agora, numa situação como essa, o que é que você faria com R$ 250? Diga aí. Você alugaria o quê? Só se for um cubículo 3x4. Outra coisa, nesse período, você que perdeu tudo na enxurrada, você que foi embora seus documentos, as suas roupas, um pouco do mantimento para se manter, você vai comer o quê? Você vai se vestir de quê? Como? Está vendo que tem alguma coisa errada aí? Eu não sei qual foi o critério estabelecido para determinar o valor desse tal, desse aluguel social aí. O nome é lindo, mas na prática não vai resolver nada. Já viu aí a burocracia. Todos aqueles que disseram que foram encaminhados, que a secretaria está acolhendo, todos disseram aí, todos disseram que infelizmente é uma burocracia, falta papel, falta documento. A pergunta que a nossa entrevistada fez foi cirúrgica. Como é que a pessoa vai apresentar um documento se ela perdeu tudo? Tem cabimento uma coisa dessa? Não é possível que não tenha ninguém que não tenha esse discernimento. porque a gente chegou a essa conclusão aqui em cinco minutos. Em cinco minutinhos. E olha, estamos falando de quatro famílias. Você imaginou se fossem 20, 40 famílias? O que é que a prefeitura ia fazer? Tem que dar o de comer. Qual seria o correto? No meu entendimento, modesto entendimento, eu não sou engenheiro, não sou gestor, eu sou um simples e humilde operário da comunicação tentando fazer o meu papel. Mas qual seria o correto? Demolir o que tinha que ser demolido, porque essas casas não podem permanecer dessa forma, o risco de causar um outro acidente é grande, tem que demolir. Ajudar a construção de uma nova casa para essas pessoas. Enquanto isso, ter um espaço para acolher essas famílias. Enquanto isso, oferecer um dinheiro para que elas possam sobreviver, comer, ter o que vestir. Dar o apoio para retirar a segunda via de todos os documentos. Porque sem documento, as pessoas perdem a sua cidadania. Não podem nem se mexer. Não podem nem receber o próprio 250 reais desse tal aluguel social. Ou seja, está certo o que a prefeitura está fazendo? Ou nós estamos também assim tão errados em cobrar? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível que alguém não tenha esse discernimento em santo consciência. Não é possível. Mas, né, a prefeitura está mais preocupada em oferecer 5G, construir posto. Você sabia disso? Estão construindo um posto para veículos elétricos. É, é. Na orla de Maceió. É dois pesos, duas medidas, né? Falta de critério. É para fazer o zum, zum, zum. Não é? E, enquanto isso, o povo está aí. Para você comer, se vestir e se virar e arranjar um teto. 250 conto. Diga aí. E aí E aí Obrigado.